O Mosaico Lago de Tucuruí compreende sete municípios. Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. A gente está falando de uma área de mais de 560 mil hectares de área. Mais de 50% dessa área é composta por água e o restante é a parte de terra. Então, o Lago de Tucuruí, todo o reservatório é um conjunto de unidades de conservação. Olha, o lago é um grande potencial hídrico, né? E o que Tucuruí tem a melhor opção para ter um desenvolvimento é o aproveitamento do lago, justamente na aquicultura. A capacidade do lago é bastante grande, né? O que precisa justamente é isso. São políticas para poder desenvolver e fomentar também a aquicultura familiar, fazer projetos sociais com que tenha um melhor aproveitamento. E desenvolver a própria região e a qualidade de vida do pessoal do lago. A piscicultura, ela é uma das alternativas para que a gente possa garantir essa sustentabilidade, não só econômica como social. Seu Gilberto, ele foi o pioneiro no que se refere à piscicultura, né? Ele tem todo um cuidado para trabalhar dentro da legislação, sempre buscou fazer a parte de regularização. A gente vê no Seu Gilberto não só uma oportunidade de desenvolvimento econômico, mas a sustentabilidade alimentar, tendo em vista que nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, período do defeso, ele acaba garantindo, através da produção, via piscicultura, que o pescado não falte na mesa da nossa população. E a gente torce muito para que a experiência dele, ela possa ser expandida, tendo em vista todo o potencial que o lago de Curuí tem para o desenvolvimento da piscicultura. Acredito que, obedecendo a legislação ambiental e tendo aquela devida orientação técnica, é uma atividade que não traz nenhuma consequência, a não ser benéfica, para o lago. E com isso a gente procura realmente preservar o meio ambiente. Porque o peixe aqui, ele não é bem cativeiro, ele é confinado, né? Então ele é criado no ambiente natural. A ração é uma ração que a gente joga e ela tem um baixo teor que possa poluir a água, né? A incidência, principalmente de fósforo, é muito diminuta. Com certeza, faz o quê? Até o próprio ecossistema melhora, porque a incidência de peixe externo até aumenta no local. Então, com certeza, é uma atividade que, além de respeitar, obedecer o meio ambiente, preservar, ajuda, ela também traz com que mais benefício para a própria produção natural do lago, né? Então, é uma coisa assim que a gente vê que o benefício é muito grande e precisa ser incentivado, né? O projeto tem um nome? Tem, é Piscicultura Paraíso, que é justamente o nome da ilha, né? Eu coloquei. Ali são duas ilhas, né? Ali onde eu comecei é Paraíso 1 e aqui é Paraíso 2. Já é um paraíso, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí